Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Aulas suspensas ou reduzidas e atendimento somente para ocorrências graves nas delegacias. Estas são algumas das primeiras consequências da greve dos funcionários estaduais que vai durar três dias. Na escola Infante Dom Henrique, no Menino Deus, o cadeado nem saiu da corrente do portão. No Colégio Protásio Alves, na Azenha, as salas estão vazias desde ontem por causa da paralisação dos professores. E nenhum aluno apareceu hoje. Todos os professores aderiram à greve. No Instituto de Educação General Flores da Cunha, no Bonfim, o funcionamento é parcial. Cerca de 20% dos professores, a maior parte com plano de aposentadoria até o próximo ano, mantiveram as aulas. A direção estima que 3% dos alunos compareceram. Tales veio com a mãe e teve dois períodos de português. Já no Colégio Júlio de Castilhos, no bairro Santana, os estudantes não vieram à escola nesta manhã. Entre os professores, 10% bateram o cartão ponto e permaneceram em atividades internas. A Secretaria Estadual de Educação ainda não divulgou o balanço da adesão das 2.558 escolas estaduais, que está sendo feito pelas 30 coordenadorias regionais. No Instituto Geral de Perícias, a adesão dos servidores é parcial. O departamento de identificação, responsável pela emissão de carteiras de identidade e certificados de perícias por roubo e furto, funciona normalmente, inclusive nas agências do Tudo Fácil. Eu vim para fazer o RG e o atendimento foi bem rápido no que eu cheguei, eu já fui atendida. A Brigada Militar mantém as atividades normalmente. A indicação da Associação dos Cabos e Soldados é de uma operação de fiscalização de veículos públicos e dos planos de prevenção contra incêndio dos prédios públicos. Já as delegacias de polícia da capital estão com as portas abertas. Mas o atendimento é restrito. A população está sendo instruída a registrar crimes de menor vulto, como roubo de documentos ou ainda injúrias, calúnias ou furtos simples na delegacia online pela internet. Tanto no Palácio da Polícia como na segunda delegacia no bairro Menino Deus, 30% do efetivo estava mantido nesta manhã. Somente os crimes graves contra a vida, flagrantes, violência contra a mulher e até roubo de veículos estavam sendo registrados. O Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores da Polícia Civil criticou o corte do ponto dos grevistas pelo governador. Essa polícia civil trabalha de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. O governador, se ele não sabe, ele nos deve muitos dias e muitas horas de trabalho que ele não nos pagou com as nossas horas extras, que ele cortou. Então, antes dele falar em cortar três dias do policial civil, ele que pague as dezenas de dias que ele nos deve. A paralisação, que é parcial, deve ser mantida até sexta-feira, conforme a decisão da Assembleia Geral dos Servidores. Bom, como a gente viu na matéria, ontem à noite, depois da decisão, o governador José Ivo Sartori apelou aos servidores para que os serviços públicos fossem mantidos hoje. E ele também anunciou, como a gente viu agora na matéria, o corte do ponto daqueles que aderirem à paralisação. A partir de hoje, determinei aos secretários de Estado de que presença será presença e falta será falta. Significa que o ponto será controlado e os dias serão descontados dos que não trabalharem. Isso quer dizer que, porque não há motivo para uma paralisação dessa natureza, e nós vamos continuar com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, procurando, evidentemente, manter os serviços públicos funcionando. E solicito a todos os servidores do Rio Grande, a todos que participam desse momento e dessa ocasião, que, pelo bem da sociedade gaúcha e pelo povo do Rio Grande, não paralisem suas atividades. Eu acho que a sociedade gaúcha merece, sabe o esforço que nós estamos fazendo, esta crise não começou agora, essa crise vem de longo tempo e não foi agora criada em sete meses e meio. Uma operação da Receita Estadual, iniciada esta manhã, visita empresas devedoras ICMS, localizadas em 22 cidades gaúchas. O alvo são aquelas que, em pelo menos oito dos últimos 12 meses, não recolheram o imposto. Os valores devidos chegam a 163 milhões de reais. A força-tarefa de auditores fiscais, técnicos tributários e a brigada visitam 44 empresas que declararam, mas não recolheram o imposto sobre circulação de mercadoria. Além de combater a sonegação fiscal, a operação quer evitar a concorrência desleal entre quem pagou e quem não pagou o imposto. As empresas visitadas têm 15 dias para regularizar a situação ou serão obrigadas a descontar o ICMS na saída do produto. Eleitores gaúchos podem escolher hoje quais as prioridades onde o Estado deve investir nos recursos públicos. A consulta popular possibilita que cada região determine que áreas devem receber o dinheiro. 60 milhões de reais estão disponíveis para orçamento do ano que vem. Os locais de votação estão em todos os municípios do Estado. Em Porto Alegre são mais de 20, como o Centro Administrativo e o Largo Glênio Pérez. A gente tem que pensar no que vai ser de bom para a nossa cidade, não só para a minha região, que eu moro perto daqui, eu moro na João Pessoa, mas para outras regiões também. Acho importante a nossa colaboração ali, acho importante. Votei na saúde, desemprego e briga no trânsito. Cada eleitor pode escolher uma demanda da área da saúde, uma da educação e duas das demais áreas. Também poderá apontar numa lista de 15 temas, quatro que devem receber mais atenção. O voto ainda pode ser dado pela internet. Basta ter o número da carteira de identidade ou do título de eleitor. Dados da Secretaria da Segurança Pública mostram que o número de homicídios no Rio Grande do Sul aumentou 68,6% entre 2005 e 2014. Percebe-se que a violência está realmente presente no cotidiano. Será que já estamos nos acostumando com ela? Conversamos agora com Stefania Pigatto, teste psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Na última semana, nós vimos o caso de uma mulher que teve as mãos decepadas e os pés parcialmente cortados pelo seu marido em uma briga. O que leva uma pessoa a um ato tão cruel? Então, a agressividade é inata do ser humano. Todos os seres humanos temos uma certa agressividade. Mas ela é moldada por fatores ambientais. Dentre eles, a família, as relações familiares, a educação e a cultura. Ultimamente, a psiquiatria tem tido muitos estudos em relação à empatia. E a gente sabe que esses traumas psíquicos dificultam o desenvolvimento da empatia, que seria se colocar no lugar do outro e poder respeitar o outro. E poder evitar uma consequência negativa com esses atos violentos. A mídia contribui de alguma forma para isso? Então, é difícil responder essa pergunta, assim, então, com uma resposta só, né? Porque é multifatorial essa situação. Mas, talvez, haja uma habituação em a gente banalizar esse tipo de situação. Pois é, a violência, então, está banalizada? A gente está ficando acostumada a ela? Talvez, né? Dentro da psiquiatria, a gente nota que o fator que mais influencia nisso seria o uso de álcool e substâncias químicas, drogas, associado com o fácil acesso a armas. A gente sabe que acabou aumentando o número de homicídios. Mas uma coisa mais preocupante é que o desenvolvimento das crianças, que já desde muito pequenas, convivem com essa situação de violência, é um grande fator de risco para a doença mental na vida adulta. Bom, e no caso da violência contra as mulheres, tem também toda uma questão cultural, né? Em relação ao homem, à mulher, ao machismo. A gente pode dizer que tem uma questão cultural aí? Eu acho que aí entra dentro, sempre houve essa violência com os mais vulneráveis, né? Eu acho que antes a mulher era mais vulnerável ainda. Hoje tem se conquistado um espaço de maior respeito na sociedade. Mas ainda as mulheres, crianças e idosos estariam mais vulneráveis a esse tipo de agressão domiciliar, né? Dentro das suas próprias casas. Bom, a gente tem agora a internet, as redes sociais. Elas têm servido também para as pessoas exporem sua raiva, né? Agirem de forma mais violenta também? Talvez, né? Eu acho que o ser humano primitivo, ele é totalmente instintivo, né? E a sociedade vai tentando nos moldar para que a gente controle essa liberação de impulsos e agressividade. Essa facilidade, talvez, em expor esses nossos instintos agressivos, talvez possa facilitar essa apresentação. Bom, a gente percebe também a violência em ações mais banais do dia a dia, por exemplo, no trânsito, né? A gente vê muito a violência no trânsito, discussão entre vizinhos. É bastante comum isso hoje em dia também. É, dá para se dizer que sim. Não necessariamente em atos violentos como o homicídio, mas também em atos corriqueiros. Acho que isso entra dentro dessa questão da liberação instintiva, assim, né? Que a gente tem, talvez, uma facilidade em expor os nossos sentimentos agressivos enquanto a empatia nos ajudaria a contê-los mais. E pensar que o respeito ao próximo e os vínculos afetivos de cuidado, carinho e amor pudessem prevalecer nas relações. E isso, a gente teria o exemplo desde muito pequeno na família. Tá certo. Nós conversamos, então, com Estefânia Pigatto, teste psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua presença aqui no canal aberto. Obrigada, eu que agradeço. A quarta-feira é de tempo. Temperaturas bem mais baixas em relação às últimas semanas na maior parte do estado. É o caso de Porto Alegre, onde os termômetros marcam 21 graus. Assim como na capital, Guaíba, também tem chuviscos e máxima de 21. Céu nublado com períodos de chuva entra a mandaí no litoral norte. Faz 20 graus. Diante da crescente imigração, o poder público tem tentado se organizar para receber de forma mais digna os homens e mulheres que chegam ao estado. No entanto, nem todos encontram este apoio ao desembargar por aqui. Muitos têm de contar com a sorte e alguns com a solidariedade dos gaúchos para começar uma nova vida. Veja na série sobre os imigrantes realizada pela equipe do TV Repórter. No grande salão, que serve de dormitório, começa a distribuição das roupas de inverno recolhidas por Ildric. Observo alguns rezando, enquanto outros já estão deitados. James chegou ao Brasil trazido por atravessadores peruanos. Roubavam muitas malas no Peru. Pergunto se isso aconteceu com ele também. Não, Deus me guarda. No fundo do alojamento, vejo Hebrima. Ele é de Gâmbia, no noroeste da África. Um dos países mais pobres do mundo, segundo a ONU. Vim buscar a vida. Vim buscar a vida. Não tenho mulher nem filhos. Em Gâmbia, eu trabalhava como motorista. Trabalhei só um pouco. Grace Telime parece a mais disposta. Ela está prestes a reencontrar o marido, que está em Porto Alegre há dois anos. Vim por causa do meu marido. Ele que vai decidir se vamos trazer nosso filho. Nos dias seguintes, Hebrima foi transferido para um quarto separado, para fazer as orações muçulmanas. Os recém-chegados ajudam a preparar e depois tomam o café. Eles fazem parte de um grupo mandado oficialmente para o Rio Grande do Sul, pelo governo do estado do Acre. Eu acredito muito nessa política de migração. Eu acredito que nós estamos, além de ser solidários, nós estamos cumprindo com o nosso dever, porque nós passamos por essa situação. E eles vêm aqui para trabalhar. Eles vêm aqui para gerar produtividade para as empresas. E para gerar impostos e recursos para todos nós. Nove horas da manhã, nesta rua cheia de condomínios na zona norte de Porto Alegre, enquanto o Seux já há de saída para o trabalho. Eu trabalho lá no Hospital Mônio de Ventos. O que você faz lá? Trabalho em lavanderia. Você sai feliz para trabalhar? Feliz. Eu gosto de trabalhar muito. Eu vou aqui para trabalhar e fazer faculdade. Então não vai se atrasar, né? Tá. Tá bom? Tá bom. Prazer te conhecendo. Também, prazer. Bom trabalho. Obrigado. Tá bom. Tchau. Tchau. Ele vai e eu passo a conversar com Vera, a dona do apartamento. 54 anos, viúva, três filhos que não moram mais com ela. Um dia, ouviu um pedido de um amigo da Polícia Federal. Foi quando começou a se transformar em fada madrinha. Como tiraram o dinheiro dele, eles trouxeram os dólares, mil dólares, eles ficaram com o dinheiro dele na Argentina, compraram uma passagem, e colocaram ele num ônibus de Uruguaiana pra cá. Até porque ele ia pra São Paulo. Aí esse amigo meu, lá da Polícia Federal, que é delegado lá na Polícia Federal, me contou a história. Eu fui lá na Polícia Federal, me contou a história e pediu pra mim ajudar ele até a migração. Da imigração, o Seux veio para o apartamento de Vera e hoje já tem mais gente morando aqui. Olá. Oi, Duveu. Aqui. Esse é o Duveu, tá? Esse é o Isã. Ele tá de folga hoje. Ele tá dormindo, tá? E daqui... Aqui é o quarto deles, tá? Duveu, Zé, amigo de infância de Seux. Hoje os dois dividem o quarto na casa da Vera. Na mesa de cabeceira, a carteira de estrangeiro, a Bíblia, um dicionário, cadernos de prova do Enem e o celular, que logo toca. É a Fertu, chamando do Haiti. Doveus trabalhava em um banco em Porto Príncipe. Um tio emprestou o dinheiro para que ele viesse ao Brasil. Morou primeiro em Belo Horizonte. Eu consegui trabalhar, eu fazia 13 anos no banco, trabalhando com agente de crédito. No Haiti? No Haiti. Antes eu estudava contabilidade. Quando eu trabalhava, eu fui estudar administração econômica e social. não terminou, porque eu não tinha mais dinheiro que eu trabalhava lá. Não pode ajudar todas as minhas famílias. E como é a rotina de quem, de uma hora para outra, tem três novos moradores na casa? Vera não precisa mais cozinhar. Na panela, sempre tem comida haitiana. É dui à poê. Dui à poê. Dui à poê. E ao quê? E você achou alguma coisa? Feijão e arroz. Feijão e arroz, sim. Que nem nossa. Sim, misturada. Por que a senhora fez isso? Até porque eu achei assim, olha aqui, eu acho tão triste, eles vêm, vão lá num albergue, dormem, depois eles pegam a mala e ficam lá esperando a migração, saem do albergue, sete e meia, ficam numa praça, sentado com a mala, esperando a migração, abrir a migração, para a migração ajudar eles a encaminhar, um documento, para poder achar um serviço. Só que esse período que eles ficam na praça, acontece tantas coisas com eles. E a migração não tem espaço físico para deixar eles passadinhos, eles vêm num país estranho e ficam na rua. Porque eu sou uma agente da migração, né? Uma agente internacional, porque eu sou colorada. Vera também arrecada agasalhos e doa para pessoas carentes, sem se importar com a nacionalidade. Do Vêus ainda enche a casa de música. Quais são os teus planos para o futuro? O futuro é... Eu quero... estudar e... para ajudar meu país também. Termino a visita desejando sorte para a do Vêus e saio do pequeno apartamento com a certeza de ter conhecido uma nova família. Aqui é três beijos. Um, dois, três. É muito, né? Muito. E um protesto de servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul impediu a entrada de ônibus no Campos do Vale. A categoria está em greve desde o final de maio, reivindicando um reajuste salarial de 27%. Já o governo federal ofereceu um acréscimo de 21% em quatro parcelas. O trânsito ficou lento durante boa parte da manhã em toda a área próxima ao principal campus da universidade. Os ônibus precisaram estacionar do lado de fora e os estudantes tiveram que caminhar até os prédios num trajeto de, no mínimo, um quilômetro e meio. O portão central foi bloqueado pelos servidores que estão em greve desde maio por reajuste salarial. A manifestação de hoje também foi em apoio ao movimento dos servidores estaduais e pelo fortalecimento da universidade pública. Hoje, praticamente, o ensino público federal de gradação, ele só está 25% na mão da União, que seria o responsável. 75% hoje já está em mão privada. Só uma empresa, só um grupo empresarial já detém a mesma coisa que nós, 25%. Então, isso aqui virou um grande comércio. ProUni é um comércio, Fies é um comércio. Tudo virou um comércio. A educação se tornou um comércio. O que nós queremos com a greve? Recompor a nossa condição de trabalhador, mas mais que isso também, defender o serviço público. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite passada o texto base do projeto que aumenta a correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Em votação simbólica, a proposta equipara a remuneração do fundo à da caderneta de poupança. As alterações ainda devem passar pelo Senado. Quem vai nos explicar melhor a modificação é Sonilde Lazarim, advogada e professora de direito da URGS e da PUC. Boa tarde, Sonilde. Tudo bom? Tudo bem. Como é feita atualmente a correção do FGTS? A correção do FGTS atualmente ela é feita com 3% mais a TR, que é a taxa referencial. Todo o problema que gera é porque o Fundo de Garantia a partir de 1999, a TR começou a ser em valor inferior ao valor da inflação. Então, ao mesmo tempo que se faz a correção da inflação pelos índices que corrigem monetariamente, o FGTS começou a ter uma defasagem. E a partir de 2012, a TR está praticamente zerada. Então, na verdade, as contas fundiárias elas estão sendo corrigidas apenas com 0,25% ao mês, o que dá 3% ao ano, mas a TR, como a TR está próxima a zero, acaba ficando só com este percentual de correção. E o que muda, então, com a aprovação desse projeto? Antes mesmo do projeto e toda essa discussão é em função desta defasagem, dessas perdas, que já existem uma pressão muito grande de toda a sociedade. São milhares de ações já postulando judicialmente essa diferença. Então, daí porque a necessidade de mudança da legislação, porque é um critério realmente bastante prejudicial ao trabalhador. Na mudança, o que se pretendia? dar equivalência, ou seja, as contas fundiárias, que é uma poupança vinculada ao contrato de trabalho, que ela tivesse a mesma correção da conta poupança. Como é corrigida a poupança? É 0,5% ao mês mais TR, que é 6%, é o dobro. Então, o que o projeto pretendia? A versão original era que passasse a 6% mais TR, então, dando paridade com a poupança. O projeto sofreu alteração, a proposta do governo é que fosse feito de maneira escalonada durante oito anos, mas o que foi aprovado na medida ontem é uma alteração gradual. Então, seria assim, passaria a ter vigência a partir de janeiro de 2006, mas com 4% o primeiro ano, 4,75% segundo, 5,5% terceiro, e 6%, então, equivalente à poupança a partir do quarto ano, mais a TR. Isso foi o que a alteração feita ontem pela Câmara, mas ainda depende de aprovação no Senado e depois a aprovação pela Presidente da República. Bom, então, isso beneficiaria os trabalhadores? Sim, beneficiaria em muitos trabalhadores, corrigiria uma questão que é injusta e que vem já desde 1999. Praticamente dobraria o valor do percentual que é corrigido o Fundo de Garantia atualmente. E como ficam os depósitos atuais? Eles também vão ser remunerados de acordo com a poupança? Não, de acordo com o projeto, passaria a valer para os depósitos feitos a partir de janeiro de 2016. Bom, e por que o governo já sinalizou que pode vetar partes desse projeto? O que o governo não concorda? Bom, o governo não concorda porque ele atribui que vai havendo esta correção do Fundo de Garantia equivalente à poupança, afetaria os financiamentos dos projetos populares de moradia. Só que não está sendo divulgado, mas se a gente for observar o texto do projeto que foi aprovado, há também uma previsão para isso, que é 60% dos lucros do fundo ficariam destinados a esses projetos. Então, 60% de todo esse percentual, sinceramente, não haveria uma repercussão tão grande. Então, na verdade, a pressão e a ideia do governo não é em função do ajuste fiscal para reduzir toda a oneração, mas no meu entendimento não haveria essa consequência de redução desses projetos tendo em vista essa destinação de 60%. Bom, e o projeto agora passa para o Senado. Passa para o Senado e depois ainda precisa ser sancionado onde poderá, então, ser vetados alguns desses itens que ali estão previstos. Está certo, então. Nós seguimos acompanhando, né? Sou a Nilde Lazarinha, advogada e professora da URGS e da PUC. Muito obrigada mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde. Até lá. O tempo na região da Serra deve melhorar aos poucos nesta quarta-feira. Fez 14 graus pela manhã em Caxias do Sul e a máxima chega aos 19. Já em Passo Fundo, não chove. O sol aparece entre nuvens e a máxima fica na marca dos 20 graus. Condição semelhante em Cruz Alta, no Noroeste. Faz 19 graus. Veja daqui a pouco Inverno Atípico antecipa a floração da primavera, mas pode interferir na produção de alimentos. E a seguir, mediação com credores e oficina de planejamento. Projeto ajuda famílias endividadas a regularizarem seus débitos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O dia começou com apenas 9 graus em Uruguaiana na fronteira oeste. À tarde, o tempo fica parcialmente nublado e a máxima chega aos 20. Em São Borja, os termômetros marcam 21 graus. Períodos de céu nublado com aberturas de sol em Alegrete. A temperatura é de 20 graus à tarde. A primavera só deve começar oficialmente em 23 de setembro, mas na verdade a estação já está acontecendo. Basta sair às ruas para ver. As árvores já estão carregadas de flores. O calor fora da época bagunça o relógio biológico das plantas e pode também refletir na produção de alimentos. Veja na reportagem da TV Cachoeira de Cachoeira do Sul. Por todos os lados uma robusta floração tanto nas árvores nativas que se tornam decorativas nas ruas da cidade quanto nas árvores frutíferas. Tudo muito bonito, agradável e normal. Ou melhor, quase normal. Foi antes, é sempre setembro e esse ano foi agosto. Os campos estão tudo brotando, as árvores florescendo. Estou com medo que isso aí vai retornar no frio e vai estragar toda a nossa floração de novo. O auge da floração dos ipês, por exemplo, acontece no mês de setembro, durante a primavera. E quando essa floração acontece atipicamente durante o inverno, em pleno mês de agosto, é sinal de que algo está errado. O relógio biológico das plantas sofreu alguma alteração e isso tem consequências. Isso vai representar um reflexo bem direto na qualidade da polinização depois e da disponibilidade de frutos no futuro. O extensionista da Emater explica que a torcida a partir de agora é para que não aconteçam geadas ou novas quedas de temperatura. Se nós tivermos um frio ainda tardio fora, vamos dizer assim, do período normal ou ainda normal porque nós estamos no inverno, poderá haver abortamento de flores e inclusive abortamento de frutos. A questão de qualidade dos alimentos, a qualidade das frutas é uma possibilidade também? Com certeza, se nós tivermos a ocorrência de novo de frio, essa qualidade pode ser afetada pelas condições do clima. E este veranico de agosto também deixa os agricultores da Serra Gaúcha em alerta. As parreiras estão brotando fora de época, o que pode até aumentar a produção de uvas? Mas se o frio voltar a quantidade, voltar, né? Se o frio voltar a quantidade, a qualidade dos frutos pode ser comprometida. Veja na reportagem da TV Caxias. Juliana trabalha como agricultora há mais de 20 anos, mas os parreirais de uvas são o sustento da família do marido há quase 50. Segundo ela, desde que iniciou o trabalho no campo, nunca teve um inverno com temperaturas tão altas. Mas apesar de ser calor, a gente, a brotação está ainda parada, assim, né? Mais é o bordô que vem antes, né? E a gente espera que não venha mais geada, porque se vier, vai estragar a produção, né? A agricultora conta que no ano passado perdeu cerca de 70% da plantação de uva em função da queda de granizo e dos ventos fortes que atingiram o local. Para este ano, ela espera ter resultados melhores na colheita. Que chova, né? para os brotos brotarem bem e vamos esperar o que vai acontecer, né? Este engenheiro agrônomo explica que em função do calor fora de época, as uvas começam a brotar de forma irregular e por isso podem se desenvolver mais nas pontas dos galhos. Caso o frio tivesse se mantido durante os meses de inverno, os brotos surgiriam mais ou menos ao mesmo tempo. É torcer para que não ocorra uma geada, né? Que daí pode prejudicar essas plantas que já estão brotadas, né? Mas se continuar assim, se não ocorrer uma geada, daí não vai ter nenhum prejuízo maior. E se for boa, a nossa não viergeada, granizo, vento, vai ser uma produção muito boa este ano. Contas do vermelho. Endividamento de milhões de brasileiros tende a aumentar em tempos de inflação altos, juros elevados como agora. No Vale dos Sinos, um projeto gratuito ajuda famílias super endividadas a regularizarem seus débitos. Além da mediação com os credores, é oferecida uma oficina de planejamento para que as pessoas mudem de comportamento. Ricardo tem uma dívida no cartão de crédito que compromete 85% da sua renda mensal. Os juros do cartão estão muito altos. aí eu não estou conseguindo abater as prestações. Para renegociar o que deve, ele buscou o projeto Apoio às Famílias Superendividadas em São Leopoldo. O atendimento inicial foi feito por estagiárias dos cursos de serviço social e de direito, acompanhadas dos supervisores. O objetivo é fazer uma conciliação entre devedor e credor. A primeira questão é analisar a condição socioeconômica dele e verificar se ele tem condições de fazer alguma oferta de pagamento para quitar e encontrar um acordo para solucionar a dívida. E a segunda questão é verificar quem é o credor que busca, o seu credor, para que nós possamos fazer um contato com esse credor e convidá-lo para comparecer a alguma audiência. no primeiro semestre deste ano, 22 conciliações foram homologadas judicialmente através do projeto. Os principais motivos de endividamento apontados pelas pessoas que buscam o acordo são desemprego, divórcio, morte de familiar ou excesso de consumo. Iniciativas como esta são benéficas para o mercado, afirma o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do município. Hoje, com a inadimplência crescendo como está crescendo, não muito, mas está crescendo, nós vimos que é muito importante essa mediação até para o lojista, porque o lojista também precisa resgatar o seu perdido. E eu tenho certeza que ações igual a essas vêm a somar tanto para o lado do comércio varejista quanto para o lado do consumidor. O serviço do projeto Apoio às Famílias Superendividadas é gratuito e abrange toda a região do Vale dos Sinos. O atendimento é realizado no Fórum de São Leopoldo, na Avenida Unicinos, número 99. Informações pelo telefone 3590-1299-RAMAL-1618. Ricardo agora aguarda pelo agendamento da sua audiência, na expectativa de um acordo favorável. Eu pagando minha dívida, tranquila, mas não tanto quanto o banco está pedindo. Agora vamos falar de saúde. No primeiro bloco a gente teve uma entrevista sobre a violência urbana. Um recado. Bom, quem tiver pessoas vítimas de violência urbana podem receber tratamento no hospital de clínicas. Basta a pessoa pedir que na unidade de saúde seja encaminhado no hospital de clínicas e essas pessoas vítimas de violência urbana podem então buscar ajuda no hospital de clínicas. O nome da sessão onde acontece esse tratamento é o Net Trauma. Tá bom? Você conhece a doença de Crohn? Não pode ser estranho, mas o problema é mais comum do que se imagina. O hospital de clínicas, como a gente falou agora um pouquinho de Porto Alegre, possui um centro de tratamento dessa patologia que afeta 10 pessoas a cada 100 mil, segundo estimativas de especialistas. Para falar sobre essa doença a gente está recebendo agora aqui a Cristina Flores, gastroenterologista, coordenadora do centro de doença de Crohn do hospital de clínicas de Porto Alegre. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. O que é a doença de Crohn? A doença de Crohn é basicamente uma inflamação que surge no intestino por um desequilíbrio da resposta do nosso sistema de defesa, do nosso sistema imunológico. Não se sabe exatamente o que dá início ao distúrbio, mas que se perpetua por realmente um desequilíbrio dessa resposta imunológica. O que pode causar essa doença? quais são os sintomas que a pessoa sente também? Isso é muito importante a gente ressaltar porque as principais manifestações são diarreia e dor abdominal, muitas vezes dor incólica. Então, não é incomum as pessoas terem diarreia e cólicas, ah, comi alguma coisa, não fez bem, passa um tempo, os sintomas melhoram, passa algumas semanas ou até meses, os sintomas recorrem. sempre que isso passar a acontecer com uma certa regularidade, é importante a gente pensar na doença de Crohn. É importante. E a pessoa, como é que ela pode fazer o diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico? Certo. É, a primeira coisa é uma boa entrevista médica, um bom exame físico, isso é fundamental para levantar a suspeita. Até porque pode não ser. Exato, porque tem várias causas de diarreia, dor abdominal, existem várias doenças. Mas, então, através da entrevista médica, realmente levantando ser suspeita, o exame ideal para fechar esse diagnóstico é através da colonoscopia. É um exame endoscópico que avalia o intestino grosso e o final do intestino fino, do intestino delgado, que são os locais mais comuns da doença de Crohn. E ela tem cura, essa doença? Cura? Eu costumo dizer assim, cura, cura, não, porque cura para nós médicos é assim, usam a medicação por um período X de tempo, a doença desaparece, pode parar o remédio que ela nunca mais vai voltar. Nesse sentido, não, mas existem tratamentos muito eficientes hoje em dia, a ponto do paciente ficar completamente sem sintomas e levar uma vida absolutamente normal. O que tipo de tratamento? Quais são os tratamentos? Que tipo de tratamentos que essas pessoas podem utilizar? Nós temos várias medicações, a maioria delas para modificar a resposta do sistema imunológico para reduzir essa inflamação. Algumas são incomprimidas, outras são injetáveis na veia, subcutâneas, aí depende muito da gravidade de cada situação a gente escolhe e faz o planejamento dos tratamentos. Mas existem pessoas a ter tendência a esse tipo de doença? A alimentação, o tipo de alimentação, existe isso? Existe, existe. Se sabe assim, já foram isolados alguns genes que mostram uma predisposição para desenvolvimento de doença de Crohn. No entanto, ao longo dos anos, os estudos têm mostrado que os fatores ambientais são mais importantes, ou seja, os países mais industrializados têm mais ocorrência da doença de Crohn as cidades mais do que nas zonas rurais. Então, nós acreditamos realmente que o papel da industrialização do alimento, provavelmente estabilizantes, corantes, possam ser um dos fatores para desencadear e para justificar o aumento que tem acontecido. Aumento. Aumento. Tem aumentado nos últimos 20 anos a curva ascendente de incidência dessas doenças. E existe o risco de vida das pessoas? Se não tratado, sim, porque ela pode ter problemas de perfuração intestinal, infecções graves. Então, é uma doença que, se bem tratada, o paciente tem uma qualidade de vida ótima. Mas, se não adequadamente tratada, pode levar à morte. Certo. Conversamos com a Cristina Flores, gastroenterologista e coordenadora do Centro da Doença do Crohn no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre. Muito obrigado. Obrigada. Agradecemos muita gentileza aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quarta-feira de temperaturas amenas no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul faz 20 graus. O tempo fica parcialmente nublado. Assim como em Santa Maria, a máxima atinge os 19 graus. Cachoeira do Sul tem muitas nuvens e termômetros na marca dos 20 graus. Veja a seguir. Ao vivo, o secretário do esporte fala sobre possível extinção da FUNDERGS e liberação de recursos para o pró-esporte. E também, Projeto em Pelotas incentiva a prática do futsal feminino. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Céu nublado com pancadas de chuva na região da Campanha. Em Bagé, a mínima foi de 9 graus. A máxima não ultrapassa os 17. Pelotas tem tempo fechado e chuvoso. Faz 18 graus. Mesma previsão para Rio Grande. Chove ao longo da quarta-feira e a máxima chega aos 18. Agora o esporte aqui no canal aberto. Estou recebendo novamente Farid Gebrando Filho. Boa tarde, Farid. É uma honra para mim. Igualmente. Caiu mais um técnico. Caiu mais um técnico. Ontem foi Juventude e hoje. E agora acaba de cair o técnico do Caxias. O senhor Marcelo Vilar acaba de ser demitido. Não tem mais técnico o Caxias. Está procurando um novo técnico e pode anunciar nas próximas horas. O Caxias está muito mal na Série C. Mas o futsal ainda é um esporte muitas vezes considerado masculino. Mas as mulheres estão cada vez mais ganhando seu espaço dentro das quadras. Isso é fato. Há mais de seis anos um projeto em Pelotas vem quebrando estereótipos e obtendo conquistas. Mais detalhes você vai conferir agora na reportagem da TV O Cepel. Veja. O desejo de seguir na carreira de futsal muitas vezes não está presente somente no coração dos meninos. Núbia Schneider, de 16 anos, nascida na cidade de Serro Grande do Sul, está morando e treinando em Pelotas para poder realizar esse sonho. Eu estou aqui através de um teste que eu fiz e passei. Assim eu ganhei uma bolsa de estudo numa escola particular. E está me ajudando muito, sabe? É uma busca do meu sonho. O projeto está me ajudando bastante. Atualmente o time do KVG Sest Senat Pelotas está vivendo um bom momento. E já está classificado com uma rodada de antecedência para a próxima fase do Campeonato Gaúcho de Futsal Feminino. Maurício Justi, que é treinador e coordenador da equipe, explica que o método de trabalho usado para as meninas muda muito pouco em relação aos meninos. A intensidade e o ritmo de treinos são o mesmo. O esporte alto rendimento, ele é igual, não há distinção. É óbvio que existem particularidades. As meninas têm períodos que estão mais sensíveis, têm que se dar um pouco mais de paciência. A questão da cobrança, do rendimento, da parte física, número de treinamento, sessões de treino, carga muscular, musculação, é tudo a mesma coisa. O futsal feminino, além de contar com pouco apoio, sofre também com preconceito. Mas para elas, isso é superado a cada dia. O preconceito existe, sim, e a gente tem que lidar, porque tem que defender, porque não tem como não conviver com isso, porque o futebol, o futsal é muito masculinizado. Aqui dentro eu estou fazendo o que eu gosto, por mais que seja um trabalho, praticamente, porque é uma coisa que pode ter um futuro na nossa vida, mas eu estou fazendo o que eu gosto. E assim o projeto vai seguindo, quebrando cada vez mais barreiras e marcando um verdadeiro gol contra o preconceito. Beleza, né? E no canal aberto, nós recebemos com muito prazer o secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Estado, Juvir Costella. Secretário, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no canal aberto. Boa tarde, Farid, é com muita alegria que participo aqui nesta manhã contigo, já quase na hora do almoço. Quase na hora do almoço? Quase na hora do almoço, mas estamos aqui. Quase na hora da sobremesa? Quase, quase, quase. Secretário, me diga uma coisa, as pessoas têm falado muito, eu quero ser bem objetivo com o senhor e ocupar bem esse espaço. Com a extinção da FUNDERGS, as pessoas estão preocupadas com o SETE. O SETE tem algum risco, secretário? Nenhum, Farid. O SETE não tem risco. O SETE é da comunidade porto-alegrense, o SETE é do povo gaúcho. O SETE é nosso. É nosso. É nosso, com certeza, Farid. Na verdade, a incorporação da FUNDERGS e a extinção, Farid, é um projeto que tramita na Assembleia Legislativa. Claro. A Assembleia vai decidir da extinção da incorporação, sim ou não, e nós respeitamos a decisão da Assembleia. A extinção e a incorporação da FUNDERGS à Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer é um projeto de governo. A Secretaria de Turismo e Esporte vai agregar as funções da FUNDERGS à Secretaria. E o SETE permanece com as suas atividades. Vamos ampliar, inclusive, Farid, as atividades do SETE. Aliás, existem novidades, muito boas novidades no que diz respeito ao SETE. Isso, na verdade, o SETE, nós estamos já em fase de conclusão. A segunda pista de atletismo, que já está 80% já concluída, devemos entregá-la aí nos próximos 30, 60 dias no máximo. Teremos a ampliação do ginásio esportivo, aumento de quadra, a reforma da quadra esportiva do ginásio. Já para o ano que vem, 2016, com uma parceria com o Ministério de Esportes, junto ao governo do Estado, a construção de um novo ginásio poliesportivo, abrigando aí toda a classe esportiva. E quando eu falo em classe esportiva, falamos do judô, atletismo, handball, voleibol, enfim, diversas práticas esportivas que hoje temos lá no SETE, no Centro de Treinamento e Esporte do Estado do Rio do Sul. E quantos dali saem para uma Olimpíada? E ano que vem, justamente, é um ano olímpico e um ano olímpico no Brasil. Verdade, Farid. O ano que vem, na verdade, temos as Olimpíadas do Rio de Janeiro e o SETE, ele é um formador de atletas. Os atletas buscam no SETE esta melhor preparação. Temos lá representantes de diversas categorias, medalhistas olímpicos. Medalhistas, é. Nós temos aí deputado federal que passou pelo SETE. Nós temos aí jogadores de vôlei que passaram pelo SETE. Atletas paralímpicos. Ginastas, paralímpicos, enfim, nós temos todo um segmento esportivo que representa o Estado do Rio do Sul, as suas entidades, enfim, o Estado que representa e que fazem lá no SETE a sua prática de esporte, com auxílio, então, do fundo, que provém da Lei Pelé, abrigada, certamente, pela Secretaria. Nós temos parcerias aí com o Ministério do Esporte, enfim. Nós temos grandes projetos aí para desenvolvermos junto ao governo e junto ao SETE. Secretário Juvir Costela, para quem não conhece, eu gostaria que o senhor explicasse do que se trata o pró-esporte. Na verdade, o pró-esporte é um recurso que o governo do Estado, por intermédio do ICMS, define como apoio à prática esportiva. Nós temos aí diversas entidades e classes esportivas que buscam no ICMS, na prática do pró-esporte, o recurso por intermédio da empresa, que define um percentual do seu recurso de ICMS para a prática esportiva. É um apoio que o governo define. E esse também é outro que quero aqui, já, Farid, te dar de primeira mão. Primeira mão, atenção. De primeira mão, aqui no canal aberto. E com o Farid, na segunda-feira, 24, aí que a toda a comunidade esportiva, o pró-esporte, estará aberto para apresentação dos projetos do esporte, por intermédio, obviamente, do pró-esporte. Que maravilha. Vôlei, ginástica, enfim, diversas práticas esportivas. Segunda-feira? Segunda-feira, dia 24. Mas que bela notícia. As entidades podem buscar já a prática esportiva por intermédio do pró-esporte, Farid. Mas, ótima notícia. Secretário, uma outra questão. Os clubes estão preocupados, alguns clubes estão preocupados com os recursos que ainda não foram liberados, mas que começarão a ser liberados justamente no início da próxima semana. Sim, na verdade, nós temos aí alguns esportes que já se iniciam ainda este ano. Ainda este ano. E que dependem do recurso do pró-esporte. Poderia citar um aqui, o vôlei. O vôlei. Nós temos diversos aqui que buscam o vôlei de Bento, o vôlei Bento, o vôlei Sul, o vôlei Canoas. Exatamente. E tantas outras classes esportivas. O judô. Enfim, nós temos diversas classes esportivas. Poderia enumerar aqui diversas entre elas. E que dependem da continuidade, tanto na base, como nessa questão de formação do atleta. Eles dependem desse recurso que vem do governo do estado. Mas, por uma prática, uma determinação do governador, é um projeto de governo, o governador já definiu que o pró-esporte terá início já no dia 24, na segunda-feira. As entidades podem já procurar a secretaria, o departamento, a diretoria, lá para fazer a entrega do seu projeto. Essa é uma notícia espetacular. É uma notícia em primeira mão que está sendo dada aqui no canal aberto pelo secretário Juvir. Uma outra questão, secretário. Como é que está a secretaria, haja vista as questões, a realidade do nosso estado. Quais os planos ainda para 2015, 2016? Não sei se o senhor já antecipou que tem novidades. O que o senhor poderia falar mais para a gente, secretário? Na verdade, Farid, se o senhor dissesse bem, esse primeiro ano foi um processo que nós entendemos, e o governo, num todo, essa prática junto com todas as secretarias, um processo de gestão, de criatividade. O estado passa por um momento que ele é público, nós temos dividido isso com a sociedade, com toda a sociedade, para que realmente possamos recuperar essa questão do estado. E eu sou otimista, eu acredito na recuperação. Eu trabalho para isso, nós estamos trabalhando para isso, numa composição de governo, com a integração de todas as secretarias de estado. Então, o que nós temos, na verdade? Aproveitamos esse ano enxugando receita, aliás, desculpa, enxugando despesa, custeio, cortando custeio, incorporando, por exemplo, agora a FUNDERGS, fazendo uma diminuição aí no custeio da FUNDERGS. Vamos economizar mais de 2 milhões de reais, Farid, com esta questão da incorporação da FUNDERGS. Isso é dinheiro em qualquer parte do mundo? Isso é dinheiro em qualquer parte do mundo. Veja bem, o município procura, por intermédio de pequenos projetos, a secretaria, com um limite de 20 mil reais. O enxugamento que nós vamos fazer com esta incorporação da FUNDERGS na secretaria, vamos economizar mais de 2 milhões, dá para atender mais de 100 municípios, mais de 100 entidades. Enfim, nós estamos aproveitando bem este ano, é uma determinação do governador, do governo, para que possamos fazer mais com menos. Temos que ter criatividade, iniciativa e estar em busca sempre de um aperfeiçoamento em todas as áreas, principalmente na questão do turismo e do esporte. Este é o nosso objetivo. Olha, muito bom secretário, secretário de turismo, esporte e lazer do estado do Rio Grande do Sul, secretário Juvir Costello. Seja mais presente aqui conosco. Muito obrigado, Farid. O senhor muito nos honrou com a sua presença e muito obrigado, secretário. Obrigado, Farid. Quero aproveitar, se tu me permite, para convidar aqui a toda a comunidade, a você que está aí neste momento nos vendo, nos ouvindo, que o canal aberto está nos proporcionando, para no sábado, o esporte. TVA Esporte. É uma novidade. TVA Esporte. No sábado assista, das 11h30 às meia hora da tarde. Assista lá o esporte na TVA. Muito obrigado, secretário, por seus chamamentos também. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Farid. Com 13 anos de carreira, cinco curtas e um longa-metragem, o cineasta Gustavo Tareto é um dos nomes emergentes do cinema argentino. Depois do sucesso de Medianeiras, filme que lançou em 2011, ele volta às telas, dessa vez mostrando a vida de seis amigas, na Buenos Aires, do início dos anos 90. Essa é a história de Lás Insoladas, tema do comentário da jornalista da FM Cultura, Fernanda Bastos. Então, Fernanda, esse filme já estreou aqui no Brasil, é isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, chegou com muita expectativa Lás Insoladas ao cinema, devido ao sucesso do filme anterior, do diretor Gustavo Tareto, que era o Medianeiras. Medianeiras retratava a nossa era virtual e como os relacionamentos se davam nesse período. E também passava no inverno. Agora o cenário é bem diferente. Lás Insoladas, como já entrega o título aí, retrata uma Buenos Aires ali de 1995, muito ensolarada, em pleno verão, seis amigas se reúnem na laje de um prédio, como a gente costuma falar aqui no Brasil, né? A cobertura de um prédio improvisada para se arrumarem aí para uma competição de salsa. Ali elas vão dividir muitos dos seus segredos, aflições, e justamente nesse cenário aí, que se passa quase todo o longa, elas vão planejar de tomar sol realmente numa praia de verdade, né? Porque elas estão aí em Buenos Aires e elas começam a sonhar com uma viagem. Essa viagem seria a Cuba e elas começam a desenvolver aí como se daria essa viagem, como elas conseguiriam dinheiro, né? São tempos de prosperidade na Argentina ali em 1995 e é justamente o período em que era muito comum eles sonharem com essas viagens e efetivamente podiam ir. Hoje a situação econômica é bem diferente, né? Então era comum viagens tanto a Cuba e especialmente aqui no Brasil, né? E Florianópolis, que era um dos destinos favoritos. E esse filme vai retratar, além disso, né? Outras características bastante do período aí, como o início da tecnologia que estava engatinhando. Então a gente vai ver que uma das seis amigas que se reúnem aí, ela aparece com o celular e é um acontencimento quando ela atende a ligação, a trilha sonora delas ali, enquanto se arrumam, né? Enquanto se bronzeiam, é a salsa e essa música que acompanha elas é feita por uma fita cassete, que também é algo bem do período, né? Então toda essa reconstituição do período é um ponto alto, mas o destaque do filme realmente são os diálogos, as relações que a gente acompanha bem do dia a dia, né? E é difícil às vezes a gente ver no cinema um diretor retratar tão bem mulheres conversando ali na amizade, as rivalidades, né? Alguma implicância que é algo bem da amizade, mas também mostrando o companheirismo. Então é justamente esse o ponto alto do filme e eu recomendo muito Lás Ensoladas, então, para que todos acompanhem o filme tão delicado aí do Gustavo Tareto. E eu fico por aqui desejando que todo mundo siga sintonizado na 107.7 nos acompanhando. É contigo, Lívia. Tá certo, ótima dica. Muito obrigada, Fernanda. E a gente volta a se falar, então, na semana que vem. Música O retrato de um tempo em que a transgressão cultural tomava conta das ruas de um dos bairros mais tradicionais da capital dos gaúchos nos anos 70, 80 e 90. Será lançado em avant-première hoje, às 10 horas da noite, no bar Ocidente, em Porto Alegre, um documentário, longa-metragem, sobre o bairro Bonfim. O filme que esteve participando do Festival de Cinema de Gramado entra em cartaz amanhã no Santander Cultural, mostrando a efervescência política e artística daquele período em que os jovens da época saíam do processo de ditadura militar para começar a conviver com as liberdades democráticas. Entre as histórias, os personagens e lugares recuperados, alguns ainda estão por lá. Hoje, veja o trailer completo do filme e amanhã, aqui no Canal Aberto, você confere uma reportagem especial sobre este bairro que se transformou com o tempo, mas nunca deixou de ser conhecido como um dos lugares mais tradicionais da boemia da capital. O teatro. Esse fake aí de parecer londrino e tal. O bairro Bonfim tem 30 mil moradores, é um dos mais tradicionais. A área que hoje constitui o Bonfim sempre foi habitada pelas minorias raciais, pelos desvalidos e pelos marginais. O Bonfim é mais do que só um bairro. Em Porto Alegre, ele foi um lugar onde as pessoas iam lá e faziam coisas. Tem um centro energético de mudança, de criação. Toda cultura marginal de Porto Alegre acontecia no Bonfim. A história do rock'n'roll no Rio Grande do Sul, nos anos 80, e o cinema também. O pessoal ligado à contracultura, ligado às transformações de comportamento. Tinha teatreiro, tinha viado, tinha artista, tinha músico. O Canal Aberto volta amanhã, ao meio-dia e 30. Além da reportagem especial sobre o bairro Bonfim, você vai ver também uma entrevista sobre a importância das hidrovias gaúchas para a economia do Estado. No quadro Direito de Família, você vai saber como é que fica o sobrenome da mulher com o divórcio ou o fim da união estável. Boa tarde para você. Boa tarde.